A CIDADE NO BRASIL A angústia quer me tomar, o medo me desesperar Mas eu sei que estás comigo, és o meu amigo e não vai me deixar Me escondo em Ti, debaixo de Tuas asas Eu preciso do Teu amor, Senhor Preciso da Tua presença, oh Pai de amor Eu preciso do Teu amor, Senhor Preciso da Tua presença, oh Pai de amor E guia-me pelas veredas da justiça por amor do Teu nome E não me deixe, não me deixe E não me deixe, não me deixe Guia-me, oh, guia-me E guia-me nas veredas do Teu amor Esconda-me, esconda-me Debaixo das Tuas asas E não me deixe, não me deixe, não me deixe E cura-me E cura-me, sara-me Ajuda-me, Senhor Pois preciso de Ti De Ti, Senhor Oh Pai de amor 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 E guia-me Oh Pai de amor Oh Pai de amor E guia-me Nas veredas do Teu Do Teu amor Do Teu amor Esconda-me, esconda-me Esconda-me, Senhor Nas Tuas asas Debaixo das Tuas asas Guia-me, oh, guia-me E guia-me Nas veredas do Teu amor Esconda-me, esconda-me Debaixo das Tuas asas Debaixo das Tuas asas Debaixo das Tuas asas